No fundo do coração a todos os convidados, amigos, parentes, pessoas com quem eu tenho proximidade ou com quem eu cruzo pela rua, agora habitando o bairro de Laodiceia, eu quero agradar, assim, com muito carinho a presença de vocês todos aqui. Muito obrigado, tá, gente? E quero fazer homenagem à minha esposa. Uma homenagem. Eu vou cantar uma música. Não, na verdade, eu pensei em cantar. Aí eu saí, saí, vi que não ia dar certo, aí resolvi colocar o CD pra poder... É uma música que ela gosta muito, também gosto muito, queria que vocês ouvissem essa música. Só a mensagem de você Que muda o dia Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar se é certo Querer O que vou me dizer Um beijo Mas o que aconteceu E eu vou só Pensar em você É só pensar em você Que muda a vida Minha alegria não dá pra ver, não dá pra esconder Nem quero pensar se é certo querer, o que vou te dizer O contexto é seu, e eu vou só pensar em você Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você Tô pra te viver mais, em paz com o povo e comigo Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você Tô pra te viver mais, em paz com o povo e você Tchau! 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 Obrigado.